Adore Mesmo que o vento Glorifique e exalte o Deus Hoje mando o teu lar O Mãe é Deus resolvendo o impossível De onde estão lutando estreito e fidel? Quando entra na batalha é só perderá Sempre a fim do outro tem que se levantar Eu já disse que isto é Tudo é Glorifique e exalte o Deus Hoje pra te ajudar Hoje pra te ajudar Hoje pra te ajudar Olha Deus resolvendo o impossível Um de dois estão gritando estreito e fidel Quando entra na batalha é só perderá Sempre a fim do outro tem que se levantar Eu já disse que isto é Olha Deus resolvendo o impossível Multidões estão gritando isto é incrível Isto não é coisa pra nenhum mortal É só Deus que faz o sobrenatural É só Deus que faz o sobrenatural Quando entra na batalha é só pra ganhar Se não tem o outro tem que se levantar Não importa quantos dias faz que ele morrer Isso não tem o outro tem que se levantar Isso não é coisa pra ganhar Isso não é coisa pra ganhar Mas não tem o outro tem que se levantar Isso não é coisa pra ganhar Isso não é coisa pra ganhar O Senhor está curando Ele está purificando Deus está fazendo o impossível O Senhor está curando Ele está purificando Deus está fazendo o impossível Cristo é incrível Cristo é coisa pra Deus 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 Cristo é coisa pra Deus